KESS é a marca Belize Company de produtos de higiene oral. Inspirada na certeza de que um dia nunca é igual ao outro, KESS acredita no frescor de novas ideias e no pensar diferente tudo o que já vimos antes para viver a vida de um jeito muito mais espontâneo e divertido. Prazer e cuidado inspiram uma linha de produtos criada para facilitar o dia a dia, levando design, ergonomia, tecnologia e um novo sabor aos rituais de higiene bucal. Afinal, tudo pode ser melhor e diferente, mesmo algo rotileiro como escovar os dentes. A CIDADE NO BRASIL